O meu primeiro amor Foi como uma flor Que brota num inverno frio O meu primeiro amor Um sino que tocou Soando a canção mais linda Ao orar Pedi para encontrar Alguém Ao te ver Não consegui mais ver Ninguém E hoje Eu estou aqui Para dizer sim E realizar o nosso sonho juntos Vamos construir O que Deus pedir E sermos parte do seu plano Ao orar Pedi para encontrar Alguém Ao te ver Não consegui mais ver Ninguém E hoje Eu estou aqui Para dizer sim E realizar o nosso sonho juntos Vamos construir O que Deus pedir E sermos parte do seu plano Amém 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto